Ele foi comandante da primeira divisão de um dos bandos piratas mais imponentes e importantes no mundo de One Piece, o bando do Barba Branca, possuidor de uma rara zoã mítica, a qual ele soma sua experiência e batalha e seus conhecimentos médicos. Um personagem muito amado pelos fãs de One Piece, Yoi. É sobre ele que vamos falar hoje. Conheça 30 curiosidades sobre Marco, a Fênix, e ainda uma pequena teoria sobre ele ao final. Esse é um pedido de muitos de vocês, incluindo Eren Fai, Janice Tonks, Shadow, Daniel Alckmin, Guilherme Barbosa, Vinícius DKM e Vinícius 10 Gamer. 1. Marco tinha 43 anos quando a gente conheceu ele na obra e agora ele tem 45. Conservado ele, né? Eu jurava que ele tinha uns 30 e pouco. 2. Marco é bem alto se a gente pensar na estatura de pessoas comuns no nosso mundo, né? É que ele tem 2 metros e 3 de altura. Eu digo é bem alto no nosso mundo porque no mundo de One Piece a gente já conheceu personagens com 3, 5 metros, né? Marco poderia jogar um basquetinho no nosso mundo. Não, peraí, daí ele ia voar até a cestinha. É, não ia ser justo. Bom, esquece. 3. O tipo sanguíneo do Marco no mundo de One Piece é o X, que é o mesmo do Chopper e da Nami. 4. O dublador que faz a voz japonesa do Marco é Masako Morita, que já fez dezenas de outras vozes aí no mundo dos animes, incluindo o Ichigo de Bleach e também o Whis de Dragon Ball. 5. Marco tem uma Akuma no Mi do tipo Zoan mítica, a Tori Tori no Mi modelo Fênix. Mas essa não é a única Tori Tori que nós vimos ao longo da obra, né? Vamos começar primeiro pelo fato de que a palavra Tori é pássaro. Então há outras variações de pássaros conectados às Akuma no Mi do tipo Zoan aí que a gente viu ao longo da obra. Por exemplo, nós temos a Tori Tori no Mi modelo Falcão, que conecta o usuário a um falcão, que foi comido pelo Pão. E outro exemplo é a Tori Tori no Mi modelo Albatross, que conecta o usuário a um Albatross. E se você nunca viu o que é um Albatross, é esse pássaro aqui. E quem comeu essa Akuma no Mi, né? O Morgans! 6. Um dos poderes da Akuma no Mi do Marco é a regeneração. E a gente já viu que ele consegue utilizar nele mesmo e em outras pessoas, né? E o outro já comentou que esse poder tem um certo limite. Do que a gente já pôde ver até agora, o Marco não consegue, por exemplo, regenerar ou refazer um órgão. Um outro exemplo da não possibilidade de regeneração é o fato dele usar óculos, né? Então isso significa que os olhos dele estão indo embora, miopia, sei lá o que ele tem ali. E ele, com o próprio poder dele, não consegue retroagir isso. 7. Como comandante da primeira divisão dos Piratas do Barba Branca, Marco tinha o todo 1.600 homens sob o comando dele. 8. Até o momento conhecemos Marco como Marco a Fênix, por conta da Akuma no Mi dele. Mas até hoje a gente não sabe qual é o sobrenome dele. Isso parece um detalhe, uma bobeira, mas a gente já viu na história de One Piece que quando a gente, de repente, descobre qual é o sobrenome de um personagem, tem um passado, uma história muito louca por trás. Qual será do Marco? Agora vamos falar um pouco sobre diferenças que aconteceram entre o mangá e o anime envolvendo o Marco. 9. No anime, quando o Marco foi mostrado pela primeira vez, o seu design acabou sendo substituído por um super genérico, né? Sabe aquele personagem que a gente olha e fala, figurante? E ele foi apresentado com os cabelos escuros e tal, enquanto no mangá, corretamente ele aparecia com os cabelos claros. E tudo bem que o personagem pode ter descolorido o cabelo depois e tal, mas esse não é o caso do Marco. Ele foi realmente mostrado errado. 10. No anime, quando é mostrada aquela batalha entre os piratas do Barba Branca e os piratas do Roger, a grande batalha final ali, é mostrado que Marco, adolescente, está lutando contra, ninguém menos, ninguém mais que Silver Rayleigh. E essa cena foi complementada no anime, em que a gente pode ver, inclusive, que Silver Rayleigh conseguiu parar um chute do Marco, que a gente já sabe o quão potente é, né? Com um único dedo imbuído em haki. Agora nós vamos comentar alguns momentos que mostram o quanto o Marco é um cara muito da hora. 11. Marco foi cuidar do povo da terra natal do Barba Branca depois da morte dele. Depois de tudo que aconteceu em Marino Ford, Marco foi lá pra vila natal do Barba Branca, Sphinx, e começou a trabalhar lá como médico. E o Marco foi pra lá inicialmente porque ele ouviu umas histórias de que o Edward Weevil, que é aquele que jura de pé junto que ele é filho de sangue do Barba Branca, tava pensando em atacar todos que fossem ligados ao Barba Branca em busca de uma fortuna que o Marco tinha certeza que não existia. E aí, por conta da possibilidade do Weevil querer atacar lá a vila de Sphinx, o Marco foi pra lá pra proteger o povo e aproveitar pra trabalhar de médico ali. Ah, muito fofo, né? 12. Marco recebeu um convite pra ser parte do bando do Shanks, mas declinou. Marco e Shanks se conheceram ainda quando o Roger era vivo, quando os dois bandos se encontraram e tal. E aí, alguns anos depois, quando eles tiveram ali um reencontro, o Marco foi meio hostil com o Shanks porque ele considerava ele um inimigo. É que o Shanks acabou meio que nocauteando alguns dos piratas do Barba Branca com o seu haki, e eu nem sei se isso foi por vontade dele. E ainda depois ele foi e fez esse convite pro Marco, né? Se juntar o bando dele. O Marco mandou ele calar a boca. 13. Marco se despedindo de Barba Branca e Ace. Logo depois que Shanks chegou em Marineford e chegou lá com o seu poder de Eu estou aqui para parar essa guerra. Shanks pediu também pro Marco se retirar pacificamente, pra não prolongar aquela batalha, e o Marco aceitou aquilo. Era também um momento ali que o Marco tava mais maduro, né? Tinha várias perdas na tripulação, então ele achou melhor se retirar e lamentar ali as perdas com a sua tripulação. E aí, depois de tudo, o Marco se juntou à sua tripulação pra fazer um funeral decente pro Barba Branca, pro Ace, que inclusive foi num local próximo lá da Vila de Sphinx. E aí, nesse momento, Marco agradeceu ao Shanks por ter garantido que Ace e Barba Branca tivessem enterros adequados. 14. Marco foi um conselheiro pro Ace. Durante os primeiros dias que o Ace esteve ali no navio do Barba Branca, o Marco tentou fazer amizade com ele. O Marco que explicou pro Ace como é que era a relação do Barba Branca ali numa linha paternal, né, com o restante da tripulação. E foi o Marco também que deu um intimado pro Ace, né? Ó, ou você sai do navio, começa aí sua vida do zero, sua tripulação do zero, ou você fica aqui com a gente, bota a marca do Barba Branca aí no seu corpo e se torna um filho aqui. 15. Marco e Nekomamushi têm uma amizade muito forte. Por terem navegado juntos na época em que o Oden esteve no navio do Barba Branca, parece que Marco e Nekomamushi criaram uma forte conexão. E é por isso que o Nekomamushi sabia exatamente onde encontrar o Marco quando eles precisavam lá de ajuda, de suporte em Wano. Lembram que o Nekomamushi foi certinho lá na vila de Sphinx? Lá pedir ajuda pro Marco, pedir pra ele pra Wano? Você tá curtindo esse vídeo de curiosidades? Então fica aí porque ainda tem muita curiosidade pra gente ver pela frente, hein? Mas eu só queria te contar que se você curte curiosidades, principalmente curte curiosidades de One Piece, de personagens de One Piece, eu fiz uma playlist super especial que vai estar passando aqui em cima pra você poder conferir depois todos os personagens que a gente já comentou por aqui. Mas ó, pega esse link, deixa ele aí guardadinho e vamos aqui conferir as outras curiosidades que a gente tem nesse vídeo. 16. Não sabemos muito sobre o passado do Marco, mas sabemos que ele foi uma criança que gostava muito de estudar, principalmente questões ligadas ali à medicina. Assim como o Ló. Foi revelado em um Vibricard, que o Marco sempre foi uma criança muito inteligente, que ele apoiava a tripulação muito mais do que nas batalhas, né? Mas com o seu conhecimento, com a sua percepção. E ele tinha conhecimentos suficientes pra atuar, né? Como um médico ali, inclusive utilizando seus próprios poderes, apoiando a tripulação nessa linha também. E parece que quando ele era criança, ele também era muito apaixonado por navegação. A gente não sabe o quanto essa paixão continuou na vida adulta, né? Mas pensa num pirata completo, né? Bom de batalha, muito inteligente, manja dos bancos médicos, gosta de navegar, só falta falar que o cara cozinha bem agora e pronto. 17. Vocês já pararam pra pensar que o Marco foi um dos únicos que peitou os 3 almirantes na época de Marineford? E ainda tá vivo? É, ele chutou o Kizaru e o Aokiji pra longe e ainda impediu um ataque do Akainu no Jinbei, que tava protegendo o Luffy. 18. Se a gente parar pra pensar em todas as lutas que a gente viu o Marco entrar, parece que ele nunca vai contra Peixe Pequeno, né? Vamos conferir as lutas que a gente já viu ele participar. Contra o Kizaru, contra o Aokiji, contra o Garp, Ele e o Vista contra o Akainu, contra a Big Mom, contra o King e o Queen ao mesmo tempo. É, não é lutar contra qualquer um, não. 19. Marco gostou do Luffy de cara. É óbvio que o Marco já tinha ouvido muitas histórias sobre o Luffy por meio do Ace, né? E assim, ele foi um dos primeiros a reconhecer o tal do Chapéu de Palha ali no meio da multidão de Marineford. Embora eles não tivessem nenhuma interação direta até aquele momento, o Marco já adorou o Luffy quando ele impediu o Crocodile de acertar o Barba Branca, né? 20. Marco já chegou no 12º lugar entre os personagens mais populares de One Piece, segundo os fãs japoneses. E assim se tornou o 2º personagem mais amado ali do bando do Barba Branca. Porque o 1º lugar é do Ace, né? Agora vamos entrar em curiosidades informadas pelo próprio autor de One Piece, Eiichiro Oda, por meio dos SBS. 21. O aniversário de Marco é no dia 5 de outubro e tem uma conexão com seu nome. E lá vamos nós interpretar os números de novo. Sempre lembrando como é a forma que os japoneses fazem a leitura das datas, que é o mês antes do dia, então dia 5 de outubro fica 10. E vamos esquecer que o 1 tava ali e vamos ficar com 0,5. Uma das formas de ler o número 0 em japonês é Maru, que é uma forma de falar circular, redondo, é o formato do 0. E uma das formas de ler o número 5 em japonês é Go, que tá na mesma casa, na mesma família ali que Ko. Acreditem, é meio complexo, mas Ko e Go tão na mesma família ali de escritas, de leituras. Então, se a gente untar as duas coisas, dá Maru-ko. É. Que é a forma como os japoneses pronunciam o nome do Marco. Eles colocam um U ali, depois do R. Maru-ko. 22. Nada é por acaso. O corte de cabelo do Marco, que aparenta ali um abacaxi, inclusive é assim que o Luffy lembra dele, né? Meio que faz uma conexão com uma forma antiga de falar abacaxi, que é Rorin. E que usa esse kanji aqui. Que se a gente traduzir cada pedacinho dele, dá pra chamar de pera fênix. E aí vocês já entenderam que isso conecta com a kumanumi dele, né? 23. Essa aqui, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei... Como assim? É que a comida favorita do Marco é abacaxi. Inclusive, acho que a gente já viu ele na obra comendo abacaxi. Isso é muito estranho. 24. A comida que o Marco menos gosta é... Feijão. É mesmo? Ainda bem que não é batata, né? Porque eu adoro batata. 25. O hobby do Marco é... Colecionar porta-copos. Imagino que ele deve ter vários. Tanto que eles viajaram, né? 26. O Oda gosta sempre de atribuir um animal que ele acredita que aquele personagem tem uma característica mais próxima, é mais parecido. E pro Marco, ele escolheu a fênix. Eu não sei exatamente se fênix é um animal, mas é um animal mitológico, né? Então, tá valendo. 27. Marco é o primeiro personagem, a primeira pessoa na história que a gente conhece que comeu o Makumanomi do tipo Zoan, mítica, quando esse conceito é introduzido na história. 28. Ai, gente, o que que passa na cabeça dessa galera pra fazer essas perguntas pro Oda? É que um fã perguntou pro Oda, em uma cartinha no SBS, se por um acaso o marquinho do Marco for cortado fora, ele poderá se regenerar. E o Oda falou... Que sim! É, quer dizer, não dá pra regenerar outros órgãos e tals, mas aí dá pra salvar, viu? 29. Marco possui dois tipos de haki desenvolvido. O haki da observação e o haki do rei. 30. 30. Assim como alguns outros personagens em One Piece, o Marco tem um jeitinho especial só dele de falar. Ele usa uma terminação pras palavras do tipo yoi. Quando ele agradece, ele fala arigatou yoi. Ou quando ele pede pra esperar, ele fala nateru yoi. Eu acho muito bonitinho. Terminamos as curiosidades, mas vamos entrar aqui em uma rápida análise sobre o Marco? É uma dúvida assim que ficou pairando no ar e que me trouxeram outro dia. O Marco é imortal? Bom, como a gente viu aí em todas as curiosidades, o Marco tem o poder de uma Kumano Mi do tipo Zoan, mítica, que é a Tori Tori no Mi modelo fênix, que dá o poder a ele de se transformar em uma fênix híbrida ou completa e também o poder das chamas azuis. E as fênix, que são seres mitológicos, são conhecidas por Renascer das Cinzas. E em tese, nessa linha, são imortais. Mas será que a Kumano Mi do Marco também tem esse poder? O Oda revelou pouquíssimas informações sobre as chamas azuis que o Marco utiliza. Mas uma coisa que a gente já sabe é que a temperatura das chamas azuis não são tão quentes ou não tão calorosas quanto chamas normais, como, por exemplo, da Mera Mera no Mi. As chamas azuis são morninhas. E a gente pode ver isso destacado em alguns episódios de Wano, lá com os tais onis de gelo, lembram? E a gente já viu também outras propriedades das chamas azuis. Por exemplo, pelo menos quando o poder está ativado, elas impedem que o Marco seja atingido, que o seu corpo físico seja atingido. E também as chamas azuis permitem que o Marco possa curar outras pessoas. A gente já viu ele usando as chamas dele em outras pessoas. Mas como eu comentei aqui no vídeo, o Oda já disse que esse poder do Marco tem um limite, que ele pode ali regenerar, fazer algumas coisas muito pontuais, mas ele não pode curar doenças. O que explica por que ele conseguia, com as chamas dele, segurar um pouco o processo do vírus do Queen em Wano, mas não conseguia retroagir e tirar o vírus das pessoas. E o que também explica a miopia que ele tem, né? Ou sei lá o que ele tem no olho pra estar usando óculos. A grande pergunta é, se alguém conseguir atingir o Marco sem ele estar ali com o poder das chamas ativados, pra valer mesmo, será que ele se vai, vira cinzas e retorna? Nós não temos uma resposta ainda pra isso. Mas uma coisa que a gente já pode analisar é que essa era que nós estamos vendo de usuários de Akuma no Mi não é a primeira era. E a menos que o Marco tenha sido o primeiro no mundo de One Piece a encontrar a Tori Tori no Mi modelo Fênix, alguém veio antes dele e aconteceu alguma coisa com esse alguém que Akuma no Mi ficou disponível, né? Então eu acho que com as informações que nós temos até agora, nós temos a nossa resposta por hora. Marco não é imortal. Você concorda com essa lógica? Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Comenta aí o que você acha sobre o poder do Marco. Ah, chegamos ao fim desse vídeo de curiosidades e eu amei fazer esse vídeo. O Marco é um personagem que eu gosto demais. Toda vez que ele aparece eu fico muito empolgada. Eu acho muito lindo ele usando o poder dele, da Tori Tori no Mi. A Tori Tori no Mi modelo Fênix é a minha Akuma no Mi favorita. Não sei qual é a de vocês, então comentem aí qual é a Akuma no Mi favorita de vocês. E aproveita pra comentar aí também qual é o próximo personagem, qual é o próximo tema que você quer ver por aqui. Bom, e eu acho que se você chegou até aqui, você gostou desse vídeo, né? Então não vai embora sem deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas pra que elas possam conhecer essas curiosidades, essa obra maravilhosa que é o One Piece e esse canal. E se você chegou até aqui por um acaso, seu amigo te mandou o link desse vídeo, tá? Pela primeira vez aqui, se inscreve aí porque eu prometo que vai valer muito a pena. E é isso, Nakamasu! Obrigada por assistir até aqui e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!